Muito bem pessoal, começando mais um vídeo aqui em nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não tocou o sino, pessoal, vai lá, ativa esse sininho e continue aqui com a gente para vocês serem notificados dos nossos vídeos. Mas nós temos também um outro meio para vocês serem notificados. Nós temos um grupo no Telegram, esse grupo é aberto, e nesse grupo nós colocamos lá as atualizações dos nossos conteúdos. Então jogamos o link dos nossos vídeos, não tem bate-papo assim, bom dia, hoje está sol, hoje está frio, não se preocupem. Nós só colocamos os links dos nossos vídeos para vocês serem notificados. Muitas pessoas não são notificadas aqui pela plataforma ali, certeza que vocês serão avisados. E lembrando também que nós temos um grupo, esse exclusivo, também no Telegram, destinado aos nossos membros. Todas as pessoas que são os membros e apoiadores aqui do nosso canal têm acesso a esse grupo privado, onde nós colocamos os materiais que regularmente lançamos aqui para vocês. Como os vídeos exclusivos, os planos de fundo, estão todos convidados para participarem. Nós estamos chegando aqui já no meio da primavera, eu diria. E quando inicia a primavera, ela não inicia propriamente assim, porque nós estamos ainda naquela toada de inverno, às vezes as coisas não iniciam assim muito forte. E agora nós estamos aí no meio do mês de maio, quando nos aproximamos aí desse período, realmente a primavera toma fôlego, o calor também vem se aproximando com mais intensidade. Isso muda muito também a ânima das pessoas que vivem aqui nesses países do hemisfério norte. É porque não é ânima em português, né? Assim, é, também é uma palavra latina. É a ânima, né? A gente sempre fala aqui com relação ao astral mesmo, a alma, né? Realmente muda muito, pessoal. Não é uma coisa assim, não é 8 ou 80, seria 8 ou 300. Porque realmente o frio é bastante intenso. Você fica muito fechado, né? Em ambientes mais reclusos. E quando dá essa época, a gente até se anima a fazer, assim, uma limpeza ultra especial na casa. Isso é comum, então as pessoas tiram realmente as coisas do armário e começam a fazerem as suas atividades. E estamos aqui no nosso quinto ano, aqui nesse processo. Então nós sentimos bem tudo isso. Lá por janeiro, fevereiro, tudo é muito carregado, assim. Você tá naquele inverno, né, que parece que não vai acabar mais. Não que nós não gostamos do inverno, Mas a ausência de sol, os dias curtos, eles provocam alterações químicas em nosso corpo. E nós não estamos tão bem-humorados, né? Principalmente a Elisa. Eu não. Eu tô sempre bem-humorado, pessoal. Mas isso realmente ocorre. Essa aqui é uma época boa pra viajar aqui pra Itália? Excepcional. Mas olhem, pessoal, lá pelo meio do mês de maio pra frente, você tem uma garantia de tempos melhores com menos chuvas. Mas é uma época incrível. Assim como o outono. Se eu for escolher, eu tenho uma predileção pelo outono, né? Porque agora começa a ficar muito quente. Mas como astral de cidade, como ânima, como aquela cidade que alavanca, né? Agora é a época. As pessoas estão, assim, como dizem em italiano, em carica, né? As pessoas estão mesmo cheias de energia pra curtir uma nova temporada. E quando chega essa época, as pessoas se dedicam totalmente a curtirem o verão, a, enfim, a passarem mais tempo com a sua família, essas coisas todas. Lembrando, pessoal, nós já falamos isso no nosso segundo vídeo aqui. Quando chega o verão mesmo, especificamente, já é uma época que, pra quem quer viajar aqui, que você deve escolher bem. Porque algumas cidades ficam vazias, ficam sem vida. Cidades grandes ou médias aqui em Bolonha, Milano, Roma. Eu acho que fica meio sem graça. E não é que você vai levar alguma vantagem nisso. Por exemplo, olha, a cidade está vazia, vou poder fazer as coisas. O calor é muito intenso e isso acaba atravancando muito. Mas se você só tem essa época pra viajar, por que não? Mas faça um roteiro bem interessante, privilegiando lugares fechados também, como museus, que vocês podem encontrar com mais facilidade, né? Bilhetes. Você pode fazer uma visita muito mais tranquila e curtir também um bom ar-condicionado. Porque o calor é muito intenso, você não consegue fazer aquele trekking urbano, né? Que o pessoal chama pra você explorar a cidade lentamente. Não é uma época legal. Agora, pra quem quer viajar pra locais de praia, montanhas, aí sim, também, né? Realmente, são locais muito adequados, só que muito concorridos. Então, precisa se atentar bastante também nesse aspecto. Mas é uma época que a gente começa a traçar planos, né? A gente começa a pensar no que vamos fazer e tal. E uma coisa que a gente sempre diz aqui, pessoal, vivendo, né, nos cinco anos, a gente sente bastante. É o tempo passando. A gente sente o tempo passando com muito mais intensidade. Lógico que o tempo é o mesmo. É a mesma coisa, né? Não vou entrar nessa seara. Mas, como no Brasil nós não temos as estações do ano muito bem definidas, muitas vezes, principalmente em algumas regiões do Brasil, então, se você vai subindo nordeste, norte, isso se acentua ainda mais, você não vê a diferença entre o frio e o calor. É tudo uma coisa só, no geral. Mesmo no inverno, às vezes, faz um calor imenso. E a gente não percebe, né? A gente vai levando a vida e tal. Aqui tem coisas que você só vai fazer no inverno, tem coisas que você só vai fazer em um período mais quente. A vegetação, ela também conversa muito conosco, porque a gente vai sentindo todas essas mudanças, as transformações, o quanto a natureza é forte também no inverno, né? Com toda aquela força. A nossa ânima, mais uma vez, tudo isso vai alterando o nosso estado de vida aqui, eu penso. E a gente sentiu muito isso. E por isso é importante também a programação, tanto para quem mora aqui, como para quem deseja visitar a Europa durante esse período. porque, logicamente, as pessoas já estão preparando, né? As suas viagens, os seus passeios de antemão. Então, é algo muito comum se programar na Europa com relação à passagem, reservas de hotel. Por exemplo, se você compra um bilhete de trem, um bilhete de alta velocidade, que é algo mais, ainda mais controlado. Muitas vezes, nós já sabemos a plataforma que nós iremos sair daqui a cinco, seis meses, né? Tem gente que pode dizer assim, ah, mas isso é muito sistematizado, isso está muito preso. Eu penso que não, porque isso dá mais espaço para que nós façamos mais improvisações. Isso nos dá liberdade. É diferente de você resolver fazer as coisas, muitas vezes, em cima da hora, com poucas possibilidades. Agora, se você já tem aquela estrutura, você pode transitar mais. E, enfim, eu acho que te dá uma segurança maior, inclusive, financeira. Interessante que muita gente observa a Europa como algo estagnado, como algo muito antigo, como estruturas patriarcais que não se movem. A coisa não é bem assim, pessoal. Você, vivendo aqui, você percebe um continente que se movimenta o tempo todo, que tem ações diferentes a cada época do ano, que possuem cidades com amplo desenvolvimento urbanístico, tecnológico, cultural. Isso tudo influi na sociedade, influi no cotidiano de cada um. Então, nós estamos falando isso porque quando chega essa época, aqui no verão, principalmente, nós observamos várias notícias com... Por exemplo, falando aqui de turismo, novas rotas aéreas para outros países. Vimos aqui em Bolonha, vai ter uma rota agora para... Onde você viu, Liza? Saragotza, para Nuremberg. Ótimo, então. E para tantos outros destinos, né? Certo. Então, olha só, pessoal. Abrem novas rotas, né? Estamos falando aqui de Bolonha. Toda cidade aí na Europa tem as suas novidades, né? Rotas de trem também. Existe também nessa época, que isso sim já é tradicional, uma rota de trem que sai lá de Munique, descendo até Rimini. Porque os alemães, os austríacos, curtem tradicionalmente as praias aqui do litoral emiliano-romanholo. Enfim, já é algo tradicional, eles chegam de trem. Muito tradicional, né? Os alemães, os austríacos, eles costumam repetir muitas vezes os seus destinos turísticos. E a gente tem essa rota. E é legal essa rota porque para a gente pode não interessar essa época ir lá para Rimini, mas pode interessar ir lá para Alça, para a Alemanha. Fazer o contrário, né? Exato. Como nós já fizemos durante duas temporadas que passamos o verão, não todo o verão, mas uma parte do verão, lá em Innsbruck, na Áustria. Quem não assistiu esse vídeo, olha esse vídeo. Quem não assistiu essa playlist, nós temos muitos vídeos lá na região do Tirol. Abraço, Tirol. Te adoro, viu? Adoro o Tirol, pessoal. Esse ano não vai dar para ir. Quem sabe nos próximos anos, nossa, eu preciso ir para o Tirol, cara. É, assim, é uma das regiões que eu mais gosto aqui nesse mundo. E é isso, então. Muitas novidades de locais, eventos. Pessoal, aqui mesmo em Bolonha, que não é uma cidade de destino turístico no verão, e realmente é muito difícil o calor. Mas eles proporcionam eventos aqui todos os dias durante o verão. Sabe o que é isso, pessoal? Todos os dias. Eventos relacionados à música, teatro, exposições. E não apenas em um local. Não é que sempre na Piazza Maggiore tem algum evento, não. Em parques, assim, eles montam locais onde ocorrem muitos eventos gratuitos. Então, isso ocorre também em muitas cidades italianas, com cinemas ao céu aberto, eventos aqui e acolá, que enchem de vida esses locais. E eu acho muito democrático, porque nem todos também têm condição de viajar essa época, seja por motivos de trabalho, motivos financeiros, etc. E as pessoas podem curtir de alguma forma. Então, quantas vezes que nós já não aproveitamos os eventos aqui em Bolonha, que são muitos, né? Isso também é um fato muito relevante nessa época. É isso aí, pessoal. Nós batemos um papo simples aqui com vocês, aqui nesse parque, muito agradável, aqui perto de casa. Na sombra. Na sombra, lógico, porque o sol já está começando a pegar. E vamos ver aí, né, o pessoal que vem nesse verão. Com certeza, prepararemos mais materiais legais para vocês. Muito obrigado a todos. Grazie mille! Obrigado. 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 Obrigado.